Meus lindos, eu gostaria primeiro de agradecer aqui a Nerd ao Cubo por ter me enviado uma linda caixa de produtos de presente Todo mês a Nerd ao Cubo tem uma caixa com temas diferentes E eles fazem a incrível bruxaria de cobrar apenas 79 reais por uma caixa Dentro dessa caixa vem produtos que dariam facilmente 130 reais ou mais Nesse mês rolou o tema de jornada Onde veio pra mim aqui uma caneca muito massa do Harry Potter com vários desenhos e detalhes Um livro do Assassin's Creed Revelations A blusa lá do Thorin do Hobbit com uma ótima qualidade Um chaveiro de pokebola e até um broche da mão do rei Ainda na caixa vem uma revista com informações da própria caixa E ainda a própria caixa de papelão possui um desenho interno Que ao avesso você pode montá-la se você quiser colocar pra enfeitar aí é bem da hora Não perca a sua, até dia 14 desse mês você pode comprar a sua pra já adquirir O próximo tema chamado Cyber O link está aqui, é o primeiro na descrição, então confere lá Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e que estou com mais um vídeo Estou trazendo um vídeo pra vocês aqui de listas Uma lista semelhante a que eu fiz há algum tempo atrás Falando de coisas que mais me irritam em jogos de RPGs Porém dessa vez uma lista aqui de coisas que eu particularmente odeio ver em games em geral São pequenos elementos ali que colocados no game Particularmente eu não gosto e até pode me irritar bastante Dependendo aí fazer até eu não comprar o game Não automaticamente os motivos de eu não gostar de algum elemento no jogo Ou não achar muito legal Significa que eu odeio jogos que tem isso Inclusive jogos que eu amo de paixão Que são meus jogos favoritos de todos os tempos Até tem uma coisa ou outra aqui dessa lista, tá? São só coisas que realmente me irritam, que eu não gosto muito Mas isso não invalida nenhum jogo, ok? Apenas se isso for em excesso demasiado Aí sim Porém, existem coisas aqui, claro Que pode ser diferente pra vocês Visto que essa lista aqui é com base no meu gosto De coisas que eu odeio nos jogos Então, se vocês quiserem, sintam-se à vontade De deixar aqui nos comentários A opinião de vocês Em relação às coisas que vocês mais odeiam Nos videogames, ok? Então, vamos para o nosso vídeo Por favor, deixa o like aí que ajuda bastante Leva alguns segundos apenas E vambora falar aí das coisas que eu mais odeio Nos videojogos Bem, a primeira coisa aqui É uma coisa óbvia Que eu acho que é um consenso comum Uma das coisas que eu odeio bastante É lag Bugs, glitches, hackers E telas de loads demoradas Eu coloquei tudo em um pacote só Porque compõe ali o conjunto da programação do game, né? Lag, ninguém gosta de jogar com lag Isso aí é óbvio Bugs e glitches aí Dependendo, atrapalham e muito A experiência do jogo Alguns jogos recentes aí, né? Saíram recheados deles Coisas que me davam às vezes até vontade De parar de jogar Por causa disso Que atrapalhava muito a experiência E telas de loads demoradas também Enchem um saco Principalmente em alguns jogos em que você Vai e volta muito nos lugares Eu lembro de Skyrim, cara No Xbox 360 Loads gigantescos Eu tinha preguiça às vezes De entrar numa loja Ou na casa de alguém Para explorar Porque eu sabia que ia ter aquele load gigantesco Então A primeira coisa que abre aqui a nossa lista É uma coisa Meio óbvia Mas que eu tenho que colocar aqui nessa lista Segundo temos em relação aos chefes e inimigos dos games O primeiro em relação aos chefes São os chefes repetitivos Eu não curto muito Jogos que ficam repetidos chefes à torta e direita Até Dark Souls faz isso Eu não gosto muito dessa parte Porém É bem mínimo o que acontece E também eu não curto tanto o fato de chefes depois Serem reaproveitados E virarem inimigos Tem hack slash Até que faz isso bastante Basicamente pega dois chefes Três chefes ali do próprio jogo Lá na frente do jogo Ele vira um inimigo comum Para você enfrentar O que também eu não curto bastante Eu gosto de chefes Que sejam pelo menos A grande maioria deles Únicos E claro Inimigos repetitivos Que só mudam de cor Ou alteram uma coisa ali Ou outra bem pequenininha Que parece ser muito Uma coisa preguiçosa De pensar em ideias de inimigos novos Então Eu não gosto muito desses elementos em games Embora a maioria Os jogos façam isso Em escala pequena Os que tendem a fazer isso maior Acaba tornando a experiência Um pouco mais chata Agora vamos Outra coisa aqui Que me deixa sob pressão E eu não gosto de trabalhar sob pressão Porque eu fico bugado São fases com tempo Mario faz isso O jogo das tartarugas ninjas Fazia isso De uma forma mais bizonha O Mario tudo bem Que o Mario O tempo é até tranquilo demais Monster Hunter World Faz isso também Que também me incomoda um pouquinho E vários outros jogos Colocam tempos Para você terminar Alguma determinada ação Ou alguma fase Isso daí Acaba se tornando até Bem chato Porque eu Sou uma pessoa que Às vezes eu gosto de parar Dar uma explorada Em jogos que permitem isso Dar uma olhada ali No cenário Andar Ver o mapa Ver o que eu posso fazer De opcional ali E o tempo Me limita um pouco a isso Fora que ainda Eu fico trabalhando Sob total pressão Cara Tem que matar o bicho A tempo ali Ou tem que Outra coisa que eu possa Meio que juntar com isso aqui É fazer combos Score né Tem que fazer 50 vezes Um combo aí Em vários inimigos É uma coisa que Eu particularmente Acho bem chatinho E me deixa Sob pressão Coisas com tempos Mais uma coisinha Aqui pra nossa lista Que vocês me veem até Reclamando bastante Em alguns games A movimentação Do personagem Ruim Personagens que se movimentam De forma Estranha Ou pulam De uma forma Muito fora Da realidade Dependendo do objetivo Do game São coisas Que atrapalham Um pouco Eu reclamo muito disso Em jogos que tentam Se inspirar em Dark Souls Por exemplo Porque Dark Souls Tem uma movimentação Muito boba Outro jogo que faz isso Excelentemente É o For Honor E eu gostaria Que todos os jogos Fossem baseados Assim nessa física Quando possível Mas infelizmente A gente sabe Que criar movimentação Não é pra qualquer Desenvolvedora Então é uma coisa Que infelizmente Acontece E eu acredito Que com a evolução Gráfica dos games E a evolução De software De hardware Isso daí vai ser Cada vez menor E vai ter cada vez Movimentações Mais realistas Mas ainda assim É bem chatinho isso E isso fica Bem mais restrito Também a games 3D Do que 2D 2D a gente releva Um pouco mais Tá Isso aqui Eu tenho um ódio Bem do fundo Do meu coração Que é Inventário Limitado Às vezes você tá Jogando um joguito Sei lá Eu tô andando um joguito Eu tenho um prato Colher Talher em cima da mesa E eu tenho a opção De pegar isso Eu pego tudo Eu tenho essa mania Eu gosto de sair pegando Eu sou quase um kleptomaníaco Nos games Só que a maioria dos jogos Limitam o seu inventário A isso Ou colocam uma espécie De peso Ou a quantidade de itens Que você pode carregar Por exemplo Memo é o The Witcher 3 Faz isso Fallout Skyrim São jogos que Infelizmente Colocam pesos ali Que você não consegue carregar Todos os itens que você quer Inclusive Tem alguns jogos Que se eu posso fazer Eu coloco algum mod Que tira essa Essa alimentação aí Do inventário Porque Porque basicamente Não é uma coisa Que atrapalha Tanta jogabilidade Ele só torna as coisas Um pouco mais burocráticas Você tem que ficar Ou guardando no baú Ou indo num vendedor Toda hora Pra vender Ver se você quer guardar Uma coisa que você acha Que vai usar depois E você não pode E cara Inventário limitado Infelizmente é uma coisa Que incomoda Bastante E eu pago pau Pra jogos Que eu posso colocar Simplesmente Qualquer coisa No meu inventário Como se minha bolsa Fosse um buraco negro Por outro lado Se tira um pouco A imersão Mas por outro lado A praticidade Fala mais alto Aqui temos Tutoriais longos Também Sim Eu não curto muito Tutoriais em games Eu gosto que o jogo Não te dê tanto a mão Ali Te jogue Ensine Sei lá Talvez até o básico Ou não ensine nada E você está lá Se vira Aprende Existem alguns jogos Ali Principalmente RPGs fazem muito isso Que a cada coisa Que acontece Começa aquele tutorial Explicando lá Você tem que ficar Lindo o tutorial Ele vai mostrando Com a mãozinha Com a setinha Clica aqui Faz isso aqui Jogo mobile Acontece pra caramba Também Eu acho que era Muito mais fácil Você simplesmente Colocar uma aba Dentro do jogo De tutorial E a sessão Que você está Com dúvida Ou numa sessão Mesmo Tem uma interrogação Que você possa Clicar e aprender Sobre aquilo Eu não gosto Que o jogo Jogue tutorial Na sua goela E você tenha Tem que ficar Lendo esse tutorial É bem ruim Alguns jogos Dão opção De você pular O que é bom Outros não Então tutoriais Básicos Tudo bem Mas tutoriais Muito longos Toda hora Ficar jogando Informação na tela Para você De tutorial Para mim Me incomoda Bastante E tira Bastante experiência Aqui que a gente Vai ter um pouquinho Talvez De polêmica Está relacionado A linearidade Eu Não curto Jogos lineares Acho que a maioria Aqui do pessoal Sabe Ainda mais O meu gênero Favorito Inclusive É o RPG Porque RPG Poucos são Muito lineares E os que são lineares Eu realmente Não sou muito fã E por isso Que eu nunca Fui muito fã Eu já falei aqui No outro vídeo De Uncharted Por exemplo Eu acho Uncharted muito chato Porque é um jogo Que você anda Simplesmente A maioria do tempo Em linha reta Atirando Escalando Resolvendo puzzles E fica nesse círculo Infinito Então É um tipo de game Que eu não curto Embora eu entenda É um jogo grandioso Que a galera muito gosta Mas não é o meu estilo De jogatina Por isso que eu não curto The Last of Us Acontece algo meio parecido Só que eu acho Que a ambientação E a história Me segura mais A gostar do The Last of Us Embora sim Eu ache ele Muito lineares Alguns jogos Dead Rack Slash Seguem essa parada ali E eu gosto De liberdade De exploração Que eu possa ir E voltar E olhar ali Por todos os caminhos Claro Alguns jogos possuem Propostas diferentes Quanto a isso Mas Dá pra você remover Essa linearidade Mesmo em jogos Que não é pra ser Tão amplo Assim né Mas infelizmente Acontece E é uma coisa Que eu não curto Nos games E tem gente Que adora jogos Assim Eu entendo Se você gosta E por último Nós temos aqui Uma menção honrosa Que é perder poderes É mais ou menos conhecido Como o efeito Chamado Taste of Power Gosto de poder Em alguns jogos Eles fazem isso É uma coisa que Meio que irrita Mas eu não odeio Profundamente Do fundo do meu coração Porque é uma coisa Que é feito Pra incrementar Na narrativa Do próprio jogo Explicar o porquê Que você Tá enfrentando Inimigos ali Senão você Ia começar muito forte Isso acontece Em Castlevania Metroid Por exemplo Você começa Com um personagem Com todas as coisas Forte pra caramba E de repente Acontece algum evento Alguma coisa Que o seu personagem Perde esses poderes aí E é obrigado A seguir em frente Pra poder chegar até o fim E reavê-los Consegui-los de volta E assim você começa O jogo bem fraquinho Você começou forte E ficou totalmente fraco Dando início Realmente ao game É uma coisa Meio chatinha Que acontece A gente fica Com um pouquinho De raiva E as vezes Isso é relacionado A própria história Do game Mas tá extra aqui Porque não é uma coisa Que atrapalha Assim nos jogos É uma coisa mais Pra acrescentar Narrativa E bem Esse daqui é o vídeo Espero que vocês tenham Entendido os meus pontos Das coisas que eu odeio Deixa aqui nos comentários O que você odeia Nos games Que eu não falei aqui E coisas aqui Que eu falei que eu odeio E que vocês gostam Pode ter também Sim, com certeza Então Não se esqueça De deixar aqui nos comentários Deixa seu like Se inscreve no canal Muito obrigado Pela atenção de vocês Até o próximo vídeo Obrigado E fui Tchau